Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um cookie bem fácil de massa pronta. Vocês vão precisar apenas de quatro ingredientes. É um pacote de massa, eu vou fazer de chocolate, mas vocês podem fazer qualquer sabor. Já fiz de baunilha. Tudo feito à mão, não precisa de batedeira, nada disso. Um ovo inteiro. E três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Temperatura ambiente. E não é necessário sovar essa massa. Vai apertando. Pra misturar e depois é mão na massa mesmo. Então gente, é amassar bem até a massa ficar assim. Se por acaso tiver muito esfarelento, você coloca mais um pouquinho de manteiga. Ou de margarina. Pra ficar bem unido assim. E agora eu vou colocar as gotas de chocolate. Vocês podem colocar meia xícara de chá de gotas de chocolate mais ou menos. Fica a critério de cada um. Eu tô usando essa aqui, da Cical. É só apertar bem. Pra grudar as gotinhas. Aqui eu tenho um tabuleiro pra rocambole. Que é só untar e forrar papel manteiga. Se não tiver o papel manteiga, pode untar e enfarinhar. Uma colher de sorvete. Se não tiver, pode ser colher de sopa também. Vai arrumando tudo no seu tabuleiro. Dá uma achatada. E dê espaço entre eles. Ele vai dar uma espalhada. Sempre usando a palma da mão pra dar aquela amassadinha. Aqui, gente, vocês podem colocar mais gotinhas em cima, como eu fiz aqui em alguns. Vou levar ao forno esses daqui. Daqui a pouco eu coloco esse restante aqui da massa. Gente, eu coloquei os cookies, temperatura, forno pré-aquecido a 200 graus, por 17 minutos. Quando você tira logo ele do forno, ele ainda tá bem molinho. E tem que tomar muito cuidado pra retirar, porque senão ele quebra. Ele endurece depois. O ideal é você esperar dois minutinhos antes de retirar do seu tabuleiro. Vou colocar aqui pra esfriar na grade. Pra poder assar o restante da massa. Agora, gente, que o forno já está mais aquecido ainda, eu vou colocar por 15 minutos. Mas eu não vou diminuir a temperatura. Então, gente, tirei do forno. Eu vou mostrar pra vocês o resultado com 15 minutos. Ó, com 15 minutos. Ele ainda tá quente. E esse aqui, com 17, ele fica mais crocante. Mas ele continua mais maciozinho no meio. Então, fiquem de olho no tempo do seu forno. E coloque o tempo que vocês acharem melhor, de acordo com o gosto de vocês. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí